João, Vitor e Maria Eduarda, vem aqui. Tô indo, mãe. Hoje é dia da Páscoa, olha o que eu comprei pra vocês, ó. Um bombom pra cada um. Hoje não vai ter que dividir, não. Um pra você e um pra Maria Eduarda. Toma aqui. Hoje é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vamos comemorar, tá? Mas não é toda vez que eu vou dar bombom, não. Que Páscoa não é chocolate, não. Comemorar na igreja, mãe? Obrigada, mãe. Ainda bem que não tem que dividir com essa menina hoje. Hum, que delícia. Feliz Páscoa pra senhora também. Vai trocar de roupa. Faz hora não. Peraí, mãe. Vou acabar de comer aqui pra me trocar de roupa, pra ir na... Obrigada, mãe. Que delícia. Feliz Páscoa pra senhora. Obrigada, Maria Eduarda. Tem mais? Não, não tem não. Eu já tô pronto pra...